Bruno Rodrigues pra bola, autoriza o árbitro, 15 minutos, Bruno, 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 gol, é azul, é cabuloso, é do Cruzeiro. Os altos, vem a bola, bateu, Bilu, gol, esqueceram do Bruno Rodrigues, o cara do ataque do Cruzeiro, ele bate, ela fica no gramado, entope o goleiro, o Cruzeiro abre o placar. E aí Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.